Naquela mesa E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá doendo em mim Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía sim Agora resta uma mesa num canto, uma casa e um jardim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa num canto, uma casa e um jardim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa...